Eu removi uma pequena camada desse cupinzeiro para mostrar para vocês a estrutura interna dele. Isso aqui rapidamente os cupins vão reconstruir. Está aqui um mesouro xilófago bem pequeno, não sei se é um bostrick de alguma outra família. Vou colocar o dedo aqui na frente para vocês compararem o tamanho. Bom, aparentemente ela estava fazendo um buraco na madeira para pôr os ovos ou alguma coisa do tipo. A madeira está completamente atacada por coleótipos xilófagos. Aqui a quantidade de buracos criados por coleótipos xilófagos nessa madeira. Aqui nós temos um membracídeo adulto e atrás dele a exúvia. Olha a exúvia que ele deixou depois que fez a muda. A exúvia aqui e o adulto. Geralmente os bichos dessa família membracídeos são muito interessantes. Talvez eu faça um vídeo depois mostrando um pouco mais os membracídeos. Aqui a gente tem uma ninfa de gafanhoto, né? Dá para ver que ele não tem as asas ainda, mas salta bastante. Isso que parece ser uma sujeira andando, na verdade, é um inseto da ordem Neuroptera. Aqui ele vem para a mente. Opa! Por baixo aqui, olhando ventralmente, a gente consegue observar melhor o inseto. Acabei de encontrar esse bicho aqui. Ele é um... Um cetoníneo. Não sei como é que está agora, se é subfamília ou se é família. Cetoníneo ou cetoníde. Mas é um bicho bem bacana. Uma coisa bem interessante deles é que eles têm a superfície do corpo bem aveludada. Eu encontrei esse bicho aqui que, apesar de parecer uma abelha, é uma mosca. A gente percebe pelo tipo de antena e pelas asas. Tem apenas um par de asas visíveis, né? As posteriores são os balancinhos. Alguns dias atrás, aí estava a copa de uma cecrópia. E hoje a copa dela está no chão. Talvez com essa clareira eu consiga imagens legais de insetos. Mas isso, a gente só vai ver no próximo vídeo. Boas aventuras e até a próxima.